Fala galera, hoje vamos para a quarta aula, isso mesmo, hoje vou ensinar o sidestep 90 graus, como que é feito isso? Fizemos o lateral, passo o lateral e ele é para frente, tá bom gente? Então vamos que vamos, primeiramente a gente começa de frente, tá ok? Vou sair sempre com o meu lado direito, então vou lançar minha perna direita lá na sua frente, aqui ó, sempre abrindo o braço e virando para o lado oposto, tá bom? Vira para o lado esquerdo e lança a direita para frente, tá? Sempre que eu volto no meio, eu volto aqui, ó, centro, volto frente, tá ok? Depois eu viro, lança a perna, vira, lança a perna, tá ok? Aí você vira, cintura e lança a perna, pum, volta meio, lançou, virou, ó, vira a frente, vira lateral e já lança a perna. Meio, lateral, meio, na esquerda, lateral, meio, e lateral, e meio, beleza? Vamos um pouquinho mais rápido agora? E sete, sai no cara direito, hein? Sete, oito, e um, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Show? Tranquilo, né? Vamos que vamos. E agora, vem comigo na música! E agora, vem comigo na música!